Mundo ESG, com Sônia Consíglio. Sônia Consíglio, sempre batendo aquele papo com a gente aqui sobre sustentabilidade, ela é especialista em sustentabilidade, pioneira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelo Pacto Global da ONU, falando sobre o Mundo ESG, essa sigla, uma sigla em inglês para determinar as políticas ambientais, as políticas sociais e as políticas de gestão, de gestão transparente das empresas. Vamos conversar com a Sônia. Sônia, a gente está fazendo uma coletânea de temas ligados à sustentabilidade nessa semana, já tínhamos feito na semana anterior também, e hoje há uma pergunta que a gente já tinha abordado aqui, mas eu acho que vale a pena a gente repassar. Como implementar sustentabilidade numa empresa? Quando o empreendedor quer começar a falar assim, não, eu preciso ser sustentável, eu tenho essa consciência, por onde ele começa? Essa é a pergunta que sempre aparece em todo lugar, né? Primeiro assim, é importante a gente entender que isso tem que ser um movimento genuíno, sabe, Mauro? Isso é muito importante, ou seja, a empresa tem que de fato ter se conscientizado de que sustentabilidade é algo que ela quer ter, que agrega valor, que ela quer implementar de forma profunda. Então, primeiro, começa do entendimento disso. A partir daí, ela vai tentar buscar caminhos. Em toda a minha experiência executiva, eu defini oito passos que eu entendo que a gente deve seguir para implementar a sustentabilidade. Eu vou citar os oito aqui e a gente vai trafegando por eles. Passou um engajamento da alta liderança. Se quem está lá em cima não quiser, vai ser muito difícil fazer. Então, aqui o empreendedor que você falou, ele já quer, está ótimo. Começa pela alta liderança. Já deu o primeiro passo. Passo dois, definição de posicionamento e governança. Por que eu vou atuar em sustentabilidade? O que isso tem a ver com o meu negócio? Qual é a minha lógica? Então, posicionamento, governança, vou ter uma área, vou montar um comitê, né? Como que eu vou gerir esse tema? Passo três, envolver o público interno. Não adianta você sair fazendo as coisas para fora da empresa se os seus funcionários não sabem por que você está fazendo aquilo. Faz uma reunião, faz um movimento, explica, né? Então, o envolvimento do público interno. Passo quatro, diagnóstico de projeto. Você tem que entender o que você já faz. Se você não faz, o que o mercado faz? Faz uma pesquisa, vê o que os seus concorrentes estão fazendo. Não precisa reinventar a roda, tem muita informação aí, né? Então, faz um diagnóstico. Depois, você define o seu plano de ação, obviamente, porque não dá para fazer tudo. A gente já falou no mundo ESG. Define prioridade, define métrica, define compromisso. Começa com o seu plano de ação. Depois, você vai para uma política de sustentabilidade. Em algum momento, é importante ter um documento. O que eu faço? O que eu não faço? O que é importante? É engajar stakeholders nesse momento. Contar para o seu fornecedor. Trazer o seu fornecedor para isso. O que você quer que ele tenha na sua política também. Então, fornecedor, funcionário, por óbvio, a gente já passou. Todos os públicos de relacionamento. E o oitavo passo é você publicar e dar divulgação dessas questões. Você já tem um plano de ação, você já tem uma política. Conta o que você está fazendo. Então, eu chamo de mandala da sustentabilidade. Mandala ESG. Que, na verdade, não são necessariamente passos sequenciais, mas são todos importantes de você ter na sua empresa. E começa fácil, viu, Mauro? Também tem isso. Não pensa que é uma coisa muito difícil. Não, começa a olhar ali o seu lixo, a sua reciclagem, os seus materiais, os seus políticos de fornecedor. Tem muita coisa que dá para começar. A forma como você monta as suas equipes, a diversidade dentro da sua própria empresa. A voz do seu funcionário nisso, exatamente. Tudo isso conta. Não tem dúvida. Está dado o roteiro. Obrigado, Sônia. Valeu.